I'm in heaven, in my heart a soul that I can hardly speak Sing to vanish, clap the gebles, look astray We did it all together, dancing cheek to cheek Aê, gente! Olha só! Hoje, Dia Internacional do Jazz! A data foi criada pela Unesco e a comemoração aconteceu pela primeira vez em 2012 Ao longo dessa história, o jazz foi essencial para promover diferentes culturas E também está associado à luta pela abolição da escravatura E já que o estilo musical surgiu na comunidade afro dos Estados Unidos Para lembrar a data que a gente recebe hoje o músico muito conhecido aqui na nossa região Por ajudar a divulgar cada vez mais o jazz Carlos, seja muito bem-vindo, aqui é o Ver Mais Obrigado, é um prazer, obrigado por dar esse espaço aqui ao jazz, ao Clube do Jazz E eu poder contar um pouquinho dessa importante data, que é o Jazz Day Que legal, prazer, é todo nosso ter música boa aqui no Ver Mais Me conta, hoje então vai ter toda uma programação especial aí É, o Clube do Jazz de Santa Catarina promove junto, em parceria com o Noi Market Shopping E também com toda a região da Júnior, não só aqui em Blumenau, mas também em Balneário O Jazz Day, que é o movimento que começou, né? Como você mesmo falou Tem o pianista Hebe Hancock, que é um pianista famoso, que encabeçou tudo isso Aí eu trouxe hoje aqui a minha esposa, a Dolores, minha esposa Inseparável, né? É, o músico tem essa relação com o instrumento, né? E a gente então comemora, tem um túnel de acesso ao shopping, aquele túnel A gente queria dar a sensação de ser aqueles túneis, aqueles metrôs de Londres, Paris A gente botou um músico lá Ah, sério? Então quem for vai ter uma experiência Vai, vai ter uma experiência Não só musical, mas de toda sensorial Isso, lá dentro do túnel E pelo shopping também a gente queria dar essa coisa dos centros comerciais de New Orleans Que também tem músicos tocando Então espalhamos músicos pelo shopping inteiro E aí pra fechar com chave de ouro, hoje à noite tem o show da Alita Que é a cantora famosa aqui, nossa diva, Blumenauense Que vai interpretar um pouco de canções Billie Holiday, Nina Simon Essas cantoras de jazz que são famosas E que ela vai fazer um show também lá às 19h30 Tudo gratuito Pra comemorar o jazz, pra comemorar esse importante gênero Que se você for olhar, você que tá me vendo agora Você pode pensar assim, ah, mas eu gosto de rock, eu gosto de sertanejo Eu gosto de, enfim, qualquer outro estilo, né? Tudo é culpa do jazz Todos os estilos que vieram depois do século XVIII, final do século XVIII Tudo é culpa do jazz, né? A formação instrumental, desde... O jazz tem muito improviso, né? Por exemplo, eu quero... É, eu ia te perguntar, qual que era a característica mesmo do estilo musical? O improviso, além do ritmo e tal, mas tem o improviso, né? Eu criar na hora, né? Eu vou criar uma melodia na hora pra você Pra vocês, o índice, ficarem, por exemplo, calmos, né? Ou apaixonados Agora, sei lá, queria deixar você, talvez, com medo Então, né, eu consigo conversar com você sem usar as palavras, só tocando E aí, esse é o grande sacado do jazz Enfim, aí tem aqueles temas bastante famosos, por exemplo Fly me to the moon Let me play Frank Sinatra, né? E aí eu vou tocando o tema Let me see the spring Aí acabou o tema, né? Agora vai vir o improviso Vai lá E aí vai embora Então, esse aqui é o jazz, né? E aí, assim, você é músico há muitos anos Você sempre foi pra área do jazz Ou você também intercalou com alguns outros estilos musicais? Eu comecei nas bandinhas alemãs de Blumenau, né? Frondes, vai ter me ver o David Gallo dizendo Essas coisas assim E aí eu fui conhecendo Toquei até em um grupo gaúcho Sério? Olha só Música de baile Você é músico, gosta de música E aí o jazz veio na minha vida por volta de 16 Quando eu tinha 16 anos E aí eu adorei essa liberdade que o músico tem de improvisar E assim, quem vê, a gente também sente essa liberdade Eu me apaixonei pelo jazz E hoje eu toco bem menos, né? Porque eu faço a parte É uma empresa, né? Clube do Jazz em Santa Catarina Eu vendo músicos e cuido dos músicos Da carreira dos músicos de jazz Produz mesmo, né? Produz os músicos Então é um grande trabalho de muita responsabilidade Então não dá mais pra tocar muito Mas sempre que me chamam eu vou e faço um pouco de jazz E misturo as coisas E o que é legal também, por exemplo Quando eu vou tocar A gente atende na Serra Catarinense Eles gostam muito de música sertaneja raiz, né? Ah, sim Aí eles não acreditam Não acreditam quando eu falo assim Dá pra tocar música sertaneja raiz em jazz Aí eu faço, né? Faz aí Por exemplo, né? Ó, Rodrigo, essa é pra você, ó Que gosta de música sertaneja Eu vou criando, né? É diferente do arranjo original Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco sei Ou nada sei E aí vai indo, né? Conhecer as manhas e as manhas Muito bom, muito bom essa música Sertanejo raiz jazzístico Vamos relembrar Hoje à noite, a partir das 19h? 19h30, o Chão Nacional com a Lita E ao longo do dia, agora A partir das 16h no túnel novamente E pelo shopping inteiro Músicos espalhados tocando jazz Muito bacana Parabéns Obrigado Bom evento pra vocês Obrigado Obrigado pelo espaço Obrigada a você Obrigado 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 Obrigado